Você tem medo de mudar de carreira mesmo não estando contente? Ainda não se sente preparado para seguir seus sonhos? Você está no Cortes Cast, onde os melhores cortes ganham destaque. Seja bem-vindo. Vamos para o corte? Aquele medo que nós temos de sair de um lugar por achar que não vai ter mais nada para a gente fazer. E aí eu fico imaginando aqueles peixes que estão dentro do aquário, com medo de pular do aquário, e tem um oceano de oportunidades para todos nós. Procurando o Nemo, né? Para todos nós. Os peixes do aquário, meu Deus! Eu adoro esse desenho também, porque nós estamos muito limitadas, muito limitados a quatro paredes, ou a um crachá, ou a um modelo de trabalho que nos foi vendido como o ideal e não é mais assim. Porque hoje, pela tecnologia, você consegue descobrir coisas que antes demoraria muito para você descobrir. Eu venho de uma cidade interior que, rapaz, quando eu vi uma música no rádio, eu tinha que ligar na rádio para saber o nome dessa música, para saber o nome do cantor. E lá na única lojinha de cassete, fita cassete que tinha na cidade, e falo, ó, quando chegar este disco? Porque ia demorar chegar. Ia demorar. Então, eu estou só fazendo aqui uma brincadeira com música. Você imagina quando eu estou falando sobre conhecimento de habilidades ou outras carreiras, se você quiser seguir, você consegue ter acesso à informação. Você consegue hoje viajar muito mais fácil do que antes. Hoje você faz um EAD, por exemplo. Por que você vai ficar limitado a um crachá, a quatro paredes? Ai, mas o Brasil tem 10 milhões de desempregados. Eu falo isso porque eu também vivi assim, tá? Fiquei com muito medo de sair. Falo de uma gaiola de porta aberta. A gaiola está sempre de porta aberta. Sempre de porta aberta. Mas a gente tem medo de sair da gaiola. E o que vai acontecer? Então, ao mesmo tempo que nós temos 10 milhões de desempregados, a gente também tem apagão de mão de obra. Então, poxa, será que não falta eu olhar para algum ângulo que eu ainda não olhei e buscar uma habilidade que eu ainda não tenho para fazer algo que eu ainda não fiz e que eu posso ter muita prosperidade? E aí, o que achou do corte de hoje? Deixe seu comentário e se inscreva no canal. É um prazer ter você por aqui. E obrigado por assistir ao Cortes Cast. E até o próximo corte.